E essa árvore aqui, a Emanuel André vinha com a família dele, bichinho cansado, não tinha outras árvores já aqui nas imediações, aí ele parou aqui, fez um fogãozinho, fez uma comidinha, comeu, se abasteceu, descansou, dormiu um sono. Essa rodovia aí já é a rodovia do empresário José Alexandre, a L220, aqui na frente é a Mibasa, é uma empresa aí de minério, ao lado já é o Arapiraca Garden Shopping, do qual eu já fiz uma gravação dentro dele aí, se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha. E aqui em volta tem esse mural, pode-se dizer assim, com o nome, Monumento à Árvore Arapiraca 3KM. Tudo bom, mestre? Beleza? Aí eu vou seguir aqui direto, vou passar lá na Serra dos Ferreiras, vamos lá no outro lado, zerar aqui o painel da moto, pra ver quantos quilômetros é que eu vou percorrer até chegar lá. Olha, 00, vamos ver daqui, fica bem em frente ao shopping. Aí indo direto, é no povoado Serra, Serra 2 Ferreiras, mais pra frente é Baixa do Capim. Aí vamos chegar lá, galerinha, no Monumento da Árvore, que dá luz ao nome da cidade de Arapiraca. Fica bem próximo aqui da rodovia L220, bem em frente praticamente ao shopping. Aí você vem aqui por essa estrada, que eu creio que em brevemente vai ser ou calçada ou asfaltada, que dá acesso a alguns residencials, bairro planal. Nesse lado tem uma faculdade, ali naquele lado tem o hospital de amor, que foi inaugurado, não tá funcionando, mas foi inaugurado recentemente. É o hospital que cuida de pessoas que estão com câncer, que faz o tratamento. É uma filial de um hospital aí famoso, lá de São Paulo. Aí isso só vem ajudar bastante a galera de Arapiraca e de outras populações próximas à Arapiraca. E aqui, meus amigos, essa estrada parece mais estrada de zona rural, lembrando que hoje é um dia de domingo. Ontem à noite choveu bastante aqui na cidade de Arapiraca, eita que chuva espetacular. Agora é 11 horas e 22 minutos nessa manhã de domingo, dia 27, se eu não estiver enganado. É porque sexta foi 24, sábado 25, eita, hoje é dia 26. Já estou querendo adiantar os dias. Hoje eu não estou com a minha linda esposa, ela está no trabalho e eu estou aqui no meu também, levando para vocês um pouco, bom dia, de conhecimento aqui do meu povo, da nossa cultura. Eu falo aqui da minha cidade, Arapiraca, estado Alagoas. Essa estrada ali chega também no bairro Senador Arnão de Melo, mas eu quero ir por aqui direto. Aí eu gosto bastante quando as pessoas dizem que assistem os meus vídeos e se identificam, porque muitos são de outras cidades, ou até melhor, são daqui de Arapiraca e por algum motivo se ausentaram, estão em outro lugar. Aí quando veem esses vídeos ficam bastante felizes em ver essas coisas aqui. Opa, tudo bom? O pessoal da segurança aqui de Arapiraca fazendo uma vistoria aqui. Aqui é a linha ferra que era para passar o trem ou o metrô, mas atualmente está assim, jogada. Jogada ao esquecimento, mas quem sabe brevemente o trem ou o metrô passe a funcionar aqui. Bem-vindo ao sítio Serra dos Ferreiros, aqui tem uma ação da prefeitura. Eita, a risadinha foi sacástica agora, porque dá para ver a ação. Onde era um cartão postal poderia ser aqui bem na entrada desse povoado. Está entregue aos matos e aos lixos. Ah, deixa eu mostrar outra coisa. Aqui à esquerda, se fosse por ali, é a rua Maurício Pereira. O mapa diz ainda que é, e aquela estrada lá vai direto, passa lá, lá no Jé Barbosa e em diante. Mas, vai entender, né? Quem sabe um dia, as nossas autoridades digam, realmente, eu vou investir na minha cidade para ela ser um cartão postal de Alagoas. Porque Arapiraca é a segunda cidade maior do estado. É uma cidade bem desenvolvida, onde o povo vivem do comércio, da prefeitura, das indústrias e da agricultura também. Aqui, as pessoas ainda plantam bastante fumo. Mesmo que os vendedores de fumo, quando eu vou filmar a feira, reclamem que não está tendo muito valor o fumo. Mas, muitos ainda vivem do cultivo do fumo e outras indústrias por aí. Aí, é bom a gente sempre frisar essas coisas. Porque Arapiraca sempre está de portas abertas, caso você é empresário de fora, quiser vir investir na mesma, venha para cá. Essa é a Escola de Ensino Fundamental Bernardes Silveira. É o que deu para ler dali. Aí, vamos por aqui. Aqui diz que é a Avenida Pedro Balbino Sobrinho, bairro Planalto. Aí, eu não entendo mais nada, porque dizem que é Serra dos Ferreiros, agora é bairro Planalto. O importante é que eu estou mostrando aí para vocês. De novo a galerinha aí, no terceiro batalhão de polícia, fazendo a minha escolta por aqui. Deus abençoe a cada militar que está assistindo esse vídeo, de preferência. E todos os militares e civis, de um modo geral, desse nosso Brasil. Aqui tem um monumento de uma cruz. Os historiadores aí devem entender mais do que eu. Para que eu senti dessa cruz. Eu sei que aqui no outro lado tem essa outra igreja. Eu sei que antigamente isso aqui era só matagal. Agora, já fizeram esse residencial aí com essas casas. Para vocês verem as estradas assim sujas, é porque choveu. E arrastou bastante entulhos, metragem. E aqui à direita... Opa, tudo bom? É uma casa de farinha. Essa é das antigas. Não sei se está nativa ainda, mas é uma casa de farinha. Aqui, a rua já ficou calçada, porque foi o pessoal aí desse residencial que fizeram. Essa casa aí para vender. Uma média de uma casa dessa é de 120 até 150 mil reais. Isso para vender financiada pela caixa. Opa, beleza? Caso você está com o dinheiro e queira comprar uma casa dessa à vista, ainda sai um belo desconto, porque se for vendida uma casa dessa por 150 mil reais, é 7.500 que o corretor cobra a comissão dele. Porque ele vai ter uma frente, vai ser o intermediário entre você e o banco. Aí os corretores aqui é assim que eles ganham. 5%. Se a casa for 125 mil ou 130, você calcula que dá mais ou menos isso. De 5 a 6 mil reais ou mais, né? Mas também os homens trabalham. Não sei como, mas eles trabalham. Porque se não fosse por isso, ninguém queria a profissão de corretor. Eu já fui me formar para fazer, mas é uma burocracia terrível. Esperar em Deus que dias melhores virão, né? Opa, tudo bom? Beleza? Aqui, meus amigos, é tipo... Essa parte é um residencial que antigamente era só matagal. Agora só tem casas novas para vender. Aí essas casas, olha o tamanho do terreno, eu creio que é 18 por 7. O terreno todo. E as casas devem ser o quê? Uns 10 a 12 metros de construída. Dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Brevemente eu volto aqui para gravar algum vídeo aí dessas casas com os valores para vocês. Sim, por isso que eu estava dizendo. Caso você está... Uma casa dessa de 130, você quer falar diretamente com o dono, você já fala e você já vai economizar de 5 a 6 mil reais, que não vai ter corretor no meio, né? Agora, se for financiado, eu lhe aconselho que você procure um corretor. Porque o banco, ele não facilita para ninguém. Você vai no banco, é 5 dias para você ser atendido. Fala, Bob! Opa! 5 dias para você ser atendido e mais 5 dias para você entender o que eles querem dizer. Que é uma burocracia terrível. Aí, se você não entende muito, tipo eu, eu lhe aconselho que você procure um corretor de sua confiança. Porque parece que já é uma parceria que o banco faz com esses corretores. Para deixar dificultoso para a pessoa normal não conseguir direto financiar uma casa pela caixa. Isso é aqui, né? Não sei na sua região de onde você está assistindo esse vídeo. E aí, mestre! Beleza? Tudo bom, né? A chuvinha foi abençoada essa noite. Aí, meus amigos, estou já chegando na parte da árvore memorial Arapiraca. Eu sei que eu quero... O título do vídeo eu vou colocar assim, árvore Arapiraca, algo desse tipo. Aí, as conversas podem ser que não tenham nada a ver, mas eu estou conversando. É só mais uma maneira de interagir com vocês. De lá de frente ao shopping que eu marquei na moto até agora, só tem... 1900 metros, dá um quilômetro, quase dois quilômetros. Que tem essa árvore aqui que dá o nome de árvore Arapiraca. Onde Manuel André, lógico, né? Quando era vivo, nas suas andâncias, descansou embaixo dessa sombra. Aí ele disse, que sombra maravilhosa! Enquanto eu estiver por aqui, aqui é a minha casa. Aí ele gostou da árvore e aí batizou o nome, né? Árvore Arapiraca. Árvore Arapiraca. E aqui tem uma casa que foi destruída, mas... Pela história, assim, que eu não conheço, eu sei que tem uma bela de uma história. Sim, aí esse lugar que eu estou indo aqui é meio esquisito. Não aconselho a você vir sozinho, não. Eu estou vindo sozinho porque alguma pessoa tem que mostrar as coisas de Arapiraca, né? Aí é um risco que eu estou enfrentando por vocês. Aí por isso que eu digo, se você gostar desse tipo de conteúdo e assiste os meus vídeos e ainda não deixou um joinha, nem se inscreveu no canal, me ajude. Para que eu possa, cada vez mais, estar indo mais distante com esse tipo de gravação. Olha um túnel. Eita, olha, tem a criança para brincar, atravessando de um lado para o outro. Isso aqui é muito lindo. Olha, é meio esquisito. Imagina isso aqui à noite, viu? Aí eu faço isso porque eu gosto e eu tenho certeza que no outro lado você gosta mais ainda. Opa, tudo bom? Aí eu creio que a gente estamos já chegando. Aí se você não se inscreveu, pede para os meninos se inscreverem aí, dê um joinha, compartilha, me ajuda. Aí aqui bem na frente você encontra um Bob. O Bob estava deitado descansando. O bicho é preguiçoso. Olha, deu uma espreguiçada agora. Fala Bob. Quem gosta de quando eu falo Bob assim é o Zezinho do Cigarro. Fala Zezinho do Cigarro. Que sempre está acompanhando e assistindo meus vídeos. Fico bastante feliz. E aqui, galerinha, também passa os trilhos de trem. Eu sempre falo, já pensou se investissem aqui para o trem ficar tipo um cartão postal? Mesmo devagarzinho ele ia cortar a cidade todinha e você ia conhecer esses lugares históricos. Olha, já pensou? O metrô fica funcionando, aí fica um ponto turístico. Para você pegar o metrô lá, sei lá na Maurício Pereira, aí você vem cortando a cidade. E aqui ele fazer uma parada. Tem uma estação de parada aqui em frente à árvore que dá o nome de Arapirá. Olha que coisa espetacular. Quem sabe um dia vai acontecer isso, né? Então, galerinha, o local já é esse daqui. Exatamente 2,7 km você chega aqui no memorial da árvore. Opa, beleza? Que dá-se o nome de Árvore Arapirá. Então, a abençoada da árvore é essa daí, galera. É bonita ou não é? Bom, possa ser que existem outras mais bonitas. Mas essa daqui é porque dá juiz ao nome da cidade de Arapirá. Bem interessante. Tem aqui esse nome. Deixa eu me aproximar mais aqui para ver se vocês identificam melhor. Arapiraca crescendo com você. Aí tem Arapiraca, árvore da família. Os nomes aí, as espécies falando tudo certinho. Aí abaixo diz assim. Foi embaixo de uma árvore dessa Arapiraca que Manoel André descansou quando chegou na região para fundar o novo município. Olha, que maravilha! Então, essa estrada eu creio que sempre existiu. E essa árvore ia aqui. Aí Manoel André vinha com a família dele, bichinho cansado. Não tinha outras árvores já aqui nas imediações. Aí ele parou aqui, fez um fogãozinho, fez uma comidinha, comeu, se abasteceu, descansou, dormiu um sono com a família. Depois disse, eita, minha família, que árvore mais linda é essa? Eu vou dar o nome da cidade. Não foi assim, galera, é algo desse tipo. Aí ele gostou tanto da árvore, fez um ponto de apoio para ele vir aqui nas terras, explorar. E aqui sempre era o ponto de apoio dele. Aí depois ele foi lá para diante, lá do centro, e viu que lá era mais interessante. Aí lá se hospedou e fez morada lá. Aí ele disse, ó, eu quero que preserve aquela área, porque eu descansei naquela árvore. É por isso que eu digo, galera, onde eu passo, quando eu vejo uma árvore, eu digo, eita, que lugar abençoado. Porque onde tem uma árvore, é mais abençoado do que outros lugares. Não que outros lugares não sejam, né? Porque às vezes uma árvore em beleza, frente de qualquer casa. Aí, galera, olha que horizonte bonito. Deixa eu levantar a viseira aqui para ver se você escuta o barulho da Cigarra. É bonito ou não é? Aqui, olha, tem aqueles bancos ali para você, querendo, se você tiver a oportunidade de vir para cá tirar umas fotos. Não, cá, deixa eu botar uma pedrinha. Se eu tivesse vindo com a minha linda esposa, a gente ia ali tirar umas fotos, mas ela não veio. O que se destaca é Arapiraca? Onde é que fica essa terra boa? É no estado de Alagoas. Qual é a cidade que se destaca? É Arapiraca. Ela nasceu a sombra de uma árvore, transformou-se numa vila que beleza voado, depois município e metropolitana, muito em breve, com ser, é a terra de Zezito Guedes. Lembrando que de lá de onde eu vim até agora dá 2.700 metros, ou 2.7 quilômetros, de frente ao shopping até aqui. Olha, que estradas bonitas, meus amigos. Isso é muito lindo, isso é coisa de Deus. Aí você, quando quiser vir para cá, tirar foto para postar nas redes sociais, você vem para cá. Você fica ali, mais ou menos está a moto, e vai ter essa vista aqui, ao lado dessas lindas barragens, que deveria ser logo construída uma praça aqui para se tornar um ponto turístico. Mas, até o exato momento não foi construído. Aí, meus amigos, vou ali na frente finalizar esse vídeo. aí, espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Você que não sabia, essa é a árvore Arapiraca, que dá ao nome a cidade de Arapiraca. Então, vem para cá, meus amigos. E, se você gostar desse tipo de conteúdo, em outra oportunidade, eu gravo mesmo. Olha que barragem bonita. Deve ter bastante peixe por aqui. Nesse outro lado tem essas barragens. essas terras, se não for, mas é de conhecimento do meu amigo José Silva, que está em São Paulo e é natural daqui. Sempre assiste os meus vídeos. Essa região aqui, ele conhece bastante. Olha que lago bonito. Eu vou aqui, vou girar para vocês verem um pouco. Aqui, essa ponte bonita. Olha que ponte linda. É ponte que fala essas águas correndo. Escuta só o som. Isso é muito lindo, amor. Natureza. É coisa de Deus. Você sente aquele clima mais gostoso, mais tranquilo. Aí, meus amigos. Essa parte eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, brevemente, eu volto por aqui para fazer outra gravação. Valeu. Um grande abraço para todos e até os próximos vídeos. E aí, meus amigos.